Quem Sofre Por Amor Quem Mora No Sol Bom Sou Também Eu Quem Pensa Em Ti Ainda Sou Sempre Eu Não Há Lugar Na Vida Não Há Em Mim A Luz Que Te Ilumina Aumenta Em Mim É Uma Fé Perdida Que Vibra Em Mim Perdida Minha Sina Ainda Em Mim A Luz Que Vibra 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 Em Mim Legenda Adriana Zanotto